Fala galera aqui é o Kai gravando mais um vídeo e hoje estou gravando mais um vídeo de Brawl Stars em busca dos lendários e hoje como vocês estão vendo aqui tá roxo um tema de épico roxo e eu tenho duas grandes 25 caixas pequenas e você vai passando aqui nada demais nada nossos Brawlers normais olha que você passa aqui nada não é que você vira Bibi a nova Brawler lançou vamos aqui dançar e vamos abrir as caixas e será que vem e bora aqui olha isso aqui galera eu aprendi um truque com ela você vem aqui ó e olha só isso galera que top ó você vem aqui você acaba com você vem aqui você vem aqui não não galera esse aqui nada do lado errado um bom ser um truque você vem aqui ó eu não sou nulo galera não sei o que vai me falar acho que é para cá galera deixa eu ver se não funcionar mais não vai galera é vai vamos ver aqui se eu funcionar que eles me falaram que é muito fácil para acabar com o vovô dela nossa foi clareado meu deus só vai falar isso boa galera parece que fica muito funcionando bem só só vai aí você vem aqui galera e fica assim ó e olha isso galera e olha isso que galera que maneiro é muito fácil e fica fazendo assim que galera e olha isso e olha isso que e olha isso Não, galera Esse aqui é muito OP Essa BB é muito Olha lá 3 últimos 4, 4, 5 6, galera 6 últimos Essa BB é muito forte Como vocês estão vendo, é muito forte E vamos tentar ganhar hoje na caixa Vamos começar pela primeira caixa E olha só que raiva Eu abri a caixa, era pra eu abrir com o vídeo Mas vamos aqui na primeira caixa Nada Vamos pra segunda caixa Nada, galera Vamos pra terceira Quarta Esse aqui eu rederrei Quando o jogo acontece isso Vamos na quinta caixa Ah, não, galera Na quinta caixa E olha quem vem Já BB, meu Deus Não, galera Na quinta caixa Ganhamos BB Não, galera Mais um Brawler tipo épico A BB BB rebate em cheio Empolhando os inimigos Quando a barra de Home and Home Está totalmente carregada O super dela é uma bola de goma Que ricocheteia E causa dano E causa dano Galera Não Ferta épica Frank, no Brawler Não, galera 160 Nossa Mudou até um negócio aqui na loja, né Ó, mudou como eu consegui a BB ali Mudou pra Frank Comprou o Frank mesmo Maravilhoso Vamos aqui Galera E depois vamos abrir essas caixas Vamos Será que isso só vai ter BB Nesses negócios Ih, caralho Vamos naquele O mapa que lançou Galera Sabe Eu não sei Se você já virou O replay Que aí acontece um negócio Lá Mô da hora Vamos ver aqui Vamos lá E olha só Sai daqui Nossa, galera Não deu não Ih, galera Dá pra ver que ela é tipo um tanque Só que é muito difícil Nossa, que enorme Galera Que isso Tô franco Aí, galera Eu quero fazer um teste Eu quero subir os troféus E criar uma conta sobre troféu E depois descer os troféus Tô tudinho na conta Ai, meu Deus Não tem um dinamaique ali, ó Galera Aqui é dinamaique muito safado E aí, sacana Que bom, galera Já pegamos o nosso Primeiro A vítima E o bom Que é esse aqui, ó Eu fiz isso, galera Mais ou menos Nossa E aí, bloco Nossa, eu devia vir aqui Eu tô vendo Não tem um dinamaique aqui Vou carregar o nosso negócio Tô muito certo Esse cara Esse cara é muito demais Ó Vem cá Ai, amigo E olé Eu sou muito dos Osledos Olé Nossa, agora a caçada começa Galera Não, nem vim Nem vim Nem vim Nem vim Nem vim Eu tô pensando É trocar meu nick Não sei se eu falo aí No comentário Se vocês querem Caso Galera O povo me foca Não sei porquê Me foca Quando vocês viram ali Estavam todos me cercando Era Broca Era Frank Não sei o que Vamos ver Nossa, dá muito pouco E eu demoro muito Vai atacar aí Nossa, o dinamaique é boa Uma, duas Porque o dinamaique vai dar trabalho Posso que eles vacinam lá Pegar uma vez Vai vir em cima de mim Galera Se você tá jogando dinamaique Ou baile Não fique perto do inimigo Sempre fica através de parede Tá bacana Peguei ainda Ah, rosa de novo Nossa, eu quero jogar a pessoa Olha Não tem um carlinho Esse aqui, né Olha isso, galera Nossa, a gente vai ganhar Uma partidinha com ela A nossa rola Olha, legal Esse taco Tipo, né Isso é muito da hora Essa rosa Seu novo brawler Supercell Estou surpreendendo Com o Brawl Stars E os novos brawlers Muito top Desculpa os barulhos No fundo, viu, galera Bora aqui Já vamos pegar Ai, meu Deus Sai Nossa, a galerinha Não roubou Tentou, galera Tentou, mas não consegue Não consegue, né Não consegue Pensa Ó, ó Ó, galera Até que fim Pensa, uma briga de bibi Ver as bibi E tá usando o loot Nossa, os caras Pegaram o loot muito rápido Que filho da mãe Vem cá, amiguinho Meu amiguinho Amiguinho Eu não gosto De gravar assim Nada Ó, ó Vem, ó Nossa, cara Se quer muito Se quer muito ver Se quer muito ver Se quer muito ver A galera é isso Eu jogo o canal Não sei aonde Não podia Que é isso Que é isso, galera Dobra aqui Eu peguei os dois Ó, que é isso, galera É uma pancada só Ninguém sobrevive Ó, o Kaique Nossa, é isso Olha quem tá ali A safadinha Vem cá, safadinha 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 Galera Isso aqui Quer atacar longe Ela não vai jogar longe Isso Cavalhinho Isso que eu tenho Que ela não tem Eu tenho Super Não Vou apertar ela Galera O ruim Nossa, galera É por causa Que ela foi Primeiro, galera Não, eu fiquei Tenha tenso Aqui Não Eu quase consegui Galera Vocês viram Mas isso Foi boa, hein, galera Galera Será que eu abro? Vou abrir aqui Com a última caixa Ó E vamos ver Se ganhar Os baguio Com o Brawler Não Se ganhar Com o Brawler Mais um Algum Galera Vai ser o melhor Dia Galera Vamos lá Vamos lá Mas igual ao trem Ó O Gem É bom, galera Nada Não, galera Se não vir Nada Eu dou Quase Não gasto Nessas caras Pra jantar Nossa, é muito bom Galera Que quando lança Você tem que tentar Ganhar Nossa, oito O gemo Que isso Olha, olha 26 gemas Por isso que Quando lança Você Não, você ganha O Brawler Muito fácil Você sempre ganha O Brawler novo Acho que A chance De ela ganhar Na caixa Aumenta, galera Olha Não tá vindo nada Pra melhorar ela Meu Deus Vem pra uma coisa Pra ela, galera Não, eu venho Papel Mas não vem pra ela Olha, ele Alguma coisa Cinco pontos Só Não é de beleza, né Ó Mais oito Isso sim Vem mais Vem mais Ô, Eugênio Isso era o do Eugênio Nossa Rosa Eu vou ter Upar ela, galera E vocês já lembram Quando lançou a rosa Eu ganhei também, galera Acho que foi na segunda Caixa Eu já vi Ela Não vai dar nem A poupar, galera É isso Aí eu vou Upar ela É nada, galera Eu acho que Vou deixar Essas duas caixas Vou abrir aqui Vou pegar ela Aqui Upar 1050 Agora sim, galera Vou abrir aqui Vamos ver Não, galera Eu acho que demorou muito tempo Nossa, eu tenho É a última, galera É essa aqui Ou não Nada Nada Nossa, nem Ó, duplica É difícil, galera Bom, galera A nova Brawler E quando lançar mais algum Brawler Vamos juntar a caixa Que vai vir O incrível Crow Porque eu quero o Crow Se eu me spy que eu li Eu também vi boa, galera Mas Eu quero muito o Crow É muito bom, galera E o Crow é É o Crow, galera É o lendário que antigamente Era o melhor Brawler Não, mas esse aqui Olha esse aqui Olha isso, galera O que é isso, galera? Só fica pulando Mas eu vamos aqui, galera Eu quero descer esse novo modo Com a Bibi Esse aqui é o Roubo Nas beiradas Sabe que esse aqui é bom Com a Bibi, galera? O novo modo Primeiro no combate É bom, né, galera? Isso não Aqui é mapa Que tal Nas beiradas Novo mapa Aqui, ó Isso aí Esse aqui é a modificação Daqui, não Ó, Carlinhos Só não Ah, Carlinhos Isso é bom, né? Eu cheguei lá Não sei Sai daqui, Carlinhos Olha que cê é chato Nossa, é isso Nossa, é só a bola Fica bom Ó, dá um dano Nossa, é que da hora, galera Esses detalhes Eu vou ser chato Olha lá Sabia Ela vai me focar Eu joguei lá O que é isso, galera? Nossa, olha lá Olha o baile Olha o baile Safadinho, galera Eles vão vir aqui Ela vai pular Ela vai pular Olha que fita Não, mãe Pulei Vai Nossa, galera Olha que convíço Que foi Não deixa Ah não, galera Não deixa Aqui de baixo Deus não pode Se eu chegar lá Olha a galera Não, não, não Não, não Não pensa nem na vida Galera É isso Tem gente lá, né Tem a Piper Nossa, olha Eu acolto Nossa Não, o Carlinhos Ficou assim Galera, não sei Por que não vai, galera Olha isso Não tô aí, não Vai só avançar, galera Agora é assim Olha aí Não acolto Não, todo mundo E agora Ah não Dá não, galera 3D não 27% É galera Esse mapa É difícil Com a B-Bip Também, né Então Eu vou deixar o vídeo Por aqui Espero que tenham gostado E FALÊU Tchau 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 Obrigado.